Fala galera que está conectado no canal Quero Treinar! Gente, hoje, vocês sabem o que eu estou fazendo com essa bolsa aqui primeiramente? Não é rodando bolsinha como vocês estão pensando. Gente, eu estou aqui para mostrar para vocês como se exercitar usando uma bolsa. Pode ser aquelas bolsas de viagens, tá? Ou essa bolsa aqui que eu peguei da minha filha. Deve ser, como se chama isso mulheres? Necessaire? É isso que vocês chamam de necessaire ou não? Aqueles pequenininhos, bem, não sei. Mas é uma bolsa, para mim, serviria para viajar, tá? Mas, enfim, eu vou trabalhar com ele. O que? Ombros, abdominal e principalmente coxa e bumbum. Vocês me perguntam como você vai fazer com essa bolsa. Então, vocês vão ver agora e fazer junto comigo, tá? Façam dez repetições apenas, ó. Primeiro, junta praticamente os dois pés. E, ó, o braço não vai ficar esticado, vai ficar semiflexionado para trabalhar ombros, ó. Um, dois, três, quatro. Controla a volta, ó. Cinco, seis. Contraiva o abdômen mesmo assim, sete, oito. Aqui dentro tem uns nove quilos, gente. Nove e dez. Aí vocês vão fazer o quê? Passar para o outro lado e mais dez, ó. Uma. Então, quem quiser colocar menos peso e fazer mais rápido, vocês podem fazer mais fácil. São repetições de quinze, tá? Quinze vezes. Olha, eu acho que agora aqui está nos seis, sete, oito, nove e dez. Agora, gente, ó. Separa mais uma perna da outra. Vou descer para o lado, ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Braço esticado. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. 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 Daí vocês me perguntem, e a perna, e a coxa, e o bumbum? Vou colocar a perna esquerda no chão. A outra levanta, e a doze. E o braço direito vai segurar a bolsa, eu vou agachar 1, bumbum lá para trás, 2, 3, 4, estou fazendo um contrapeso aqui, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí vou para o outro lado, sempre o lado contrário, perna direita agora, braço esquerdo, segura a bolsa, 1, vocês podem fazer isso com a garrafinha também, 2, e não tiver a bolsa por enquanto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E 10, relaxa as pernas, e agora afasta uma perna da outra, vou segurar agora as duas alças aqui, com as duas mãos, braços sempre flexionados, sobe, 1, ultrapassa um pouquinho a linha do ombro, 2, contrai a abdômen também, 3, 4, 5, controla a volta, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, com as duas mãos, já estou sofrendo, imagina para o próximo, que é com uma mão só, só que na frente agora, afasta bem uma perna da outra, ó, e sobe, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10. O outro braço, vamos embora, 1, 2, 3, 4, chega mais próximo para vocês verem, gente, ó, 5, como trabalha mesmo, obra, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora trabalharemos os bíceps, eu não falei no início do vídeo, mas tem o bíceps também, gente, ó, com uma mão só, flexiona as duas pernas, e ó, 1, 2, 3, controla a volta, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 e 10. Agora o outro braço, chega mais próximo também, para vocês verem, trabalhando o músculo mesmo, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, quem conseguir pode repetir essas repetições 3 a 4 vezes, tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica, em breve virei com mais dicas ainda, um abraço, inscreve-se aí no canal, no Instagram e também no Facebook, pode me acompanhar por lá também, gente, é, Rodrigues Márcio Black. Um abraço, até a próxima aí, fui!